Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Pessoal, hoje eu vim trazer para vocês mais uma receita da Vivi Pedro, que eu gostei muito, porque eu fiz a base e aí agora vou usar essa base. O nome do sabão é homo líquido espumante, tá? Então bora lá. Eu alterei só duas receitas, só dois ingredientes, porque eu tentei cinco vezes fazer esse sabão e eu não consegui fazer do jeito que ela fez. Então eu fiz uma pequena alteração, espero que as seguidoras dela não fiquem chateadas, porque eu já sempre falo, se esse vídeo sair fora do ar é porque alguém pegou no meu pé, tá? Porque eu tive que fazer as alterações, tá bom? Então é isso. Então, aqui eu vou usar 100 gramas de sabão de anil, 100 gramas de sabão de anil. Vou usar 500 ml de água quente, vou usar 500 ml da base glicerinada e vou usar sal até dar o ponto, de preferência uma colher de sopa de sal. Aí vocês vão entender por quê? Porque a Vivi, ela usa álcool e eu substituí o álcool, que é o conservante desse sabão, pelo sal, tá bom? Depois, no decorrer da receita, vocês vão ver porquê que eu tive que mudar. Então, bora lá! Bom, pessoal, então nós vamos colocar aqui, ó, 100 gramas de sabão de anil. Bete, posso fazer com sabão caseiro, com sabão do mercado? Gente, a receita dela pediu sabão caseiro de anil, então eu tô fazendo com sabão caseiro de anil, tá? Vamos mexer aqui. Vou mexer, 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 até ele engrossar. Quando ele estiver engrossando, aí eu venho mostrar pra vocês, senão o vídeo fica muito longo, tá bom? Bom, pessoal, eu mexi bastante, ele deu uma engrossada, ó. Tá bem consistente, tá? E agora nós vamos colocar a base glicerinada perfumada que nós fizemos aqui no canal. Eu vou deixar o link no box de informações, tá? Caso alguém seja novo aí no canal, porque graças a Deus sempre tem gente nova no canal. Então eu vou colocar meio litro da base glicerinada, tá bom? Vai colocando e vai mexendo devagarzinho, viu gente? Fica muito perfumado esse sabão. Fica muito delícia esse sabão. Fica muito bom esse sabão. A panelinha é pequena aqui, por isso que eu tô mexendo bem devagarzinho. E ó, gente, ficou maravilhoso. Vocês sabem, vocês que me seguem já há um tempo, sabem que eu não acrescento nada a mais do que eu mostro, né gente? Então, ó, eu falei que eu substituí o álcool pelo sal, por quê? Porque a base ficou um pouco fina, tá? E aqui tem um litro de base, que foi 500ml de água e 500ml de base. Então aqui tem um litro de sabão, tá bom? Agora eu vou passar pra um outro recipiente pra conseguir colocar mais meio litro de água aqui, tá bom? Então, pessoal, como vocês podem ver, depois que eu coloquei a base, eu não coloquei mais nada aqui, tá? E aí, o que que aconteceu? O sabão afinou. Então, o que que nós vamos fazer? Como eu já tenho um certo costume, né, de fazer sabão, quem tá chegando agora pode achar que eu sou novata, mas eu não sou. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou colocar sal, que ele vai conservar o sabão e ele vai engrossar novamente o sabão, tá? Ele vai dar consistência no sabão. Então, no lugar do álcool, eu estou colocando o sal. Aí você coloca o sal, mexe bem, com calma, tá bom? Sem pressa nenhuma, olha, já tá começando a engrossar de novo, ó. Ó, a quantidade que eu coloquei no box de informações é uma colher, mas na verdade nem vai precisar ser uma colher, olha. Ele já engrossou completamente, tá? Então, não perdeu a cor, não perdeu a eficácia, tá? E agora eu vou colocar mais meio litro de água aqui, que vai dar um litro e meio de sabão. Bom, pessoal, vou colocar aqui, ó, mais meio litro de água. Que totaliza um litro e meio de sabão, maravilhoso. Ó, ele ficou um pouquinho... Um pouquinho fino de novo, porque eu coloquei água, né? Nossa, gente, esse sabão tá lindo, tá perfumado. Vai limpar bem, com certeza, porque todo sabão de soda limpa muito bem. E agora vamos ver como que tá a consistência dele. Ó, ele não tá tão grosso, mas está grosso ainda. Tá? Então, vamos colocar esse restinho de sal pra ele ficar mais grosso ainda. Porque tem gente que gosta de sabão bem grosso. Então, vamos colocar só mais um pouquinho. Que totaliza uma colher... Uma colher de sopa de sal. Mas vai colocando aos poucos, gente. Ó, ele ficou totalmente consistente de novo. E aí, eu vou colocar mais meio litro de água aqui. Pessoal, tá aqui, mais meio litro de água. Vamos colocando e vamos mexendo pra ver qual a consistência que a gente quer, tá? Gente, esse sabão ficou mega maravilhoso. Parabéns, Vivi Pedro. Que o seu sabão ficou mega maravilhoso mesmo. E ele limpa muito bem, gente. Porque como eu falei pra vocês, essa é a minha quinta tentativa. E finalmente, eu achei uma forma que eu conseguisse fazer o sabão e passar pra vocês. E ele ficou com um cheiro de febro, gente. Maravilhoso. Um sabão super perfumado. Tá bom? Nossa, gente. Eu fico tão feliz quando eu consigo acertar a receita de uma pessoa que eu admiro. Sabe? E ó, ficou hiper consistente. Ficou bem consistente, ó. Muito cheiroso. Ó, muito bom, muito bom, muito bom, muito bom. Agora eu vou fazer o teste pra vocês da espuma, tá? Quem quiser colocar anil, gente, pode colocar anil, não. Quem quiser colocar lauril, pode colocar também, gente. Coloca uns 50ml de lauril. Quem quiser mais espuma, pode colocar, tá bom? Agora nós vamos fazer o teste da espuma. E eu já volto. Pessoal, tá um cheiro maravilhoso de sabão aqui. Um cheiro muito bom. Muito bom, muito bom, muito bom. Ó. O teste da espuma pra vocês. Eu vou colocar no box de formações a quantidade de lauril pra vocês usarem. Tá bom? Ó, espetacular. Faz muita espuma. Mas, é o que eu falei pra vocês. Se quiser colocar lauril, pode ser caseiro também. Tá? Pra fazer mais espuma, não tem problema nenhum. Tá bom? Então, é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram do vídeo, clica no joinha, se inscreve aqui no canal, compartilha, comenta. E, mais uma vez, eu ressalto. Essa receita da Vivi, eu gostei muito. E eu espero que eu não precise tirar essa receita do ar por causa das seguidoras ou se ela se ofender, né? Porque eu faço com muito carinho, eu presto muita atenção nos vídeos, pra mim fazer o mais parecido possível. Porque eu acho que o meu público não é o mesmo público que o dela, então eu acho legal a gente compartilhar as receitas. Tá bom? Então, fiquem com Deus, na santa paz de Deus. E até o próximo vídeo. Eu vou engarrafar e vou mostrar pra vocês, tá bom? Então, até mais! Bom, pessoal, como vocês podem ver aqui, me rendeu 2 litros de sabão maravilhoso. Então, é isso, gente. Eu espero que vocês realmente tenham gostado, tá bom? E espero que esse vídeo possa ficar no ar, na maior tranquilidade, tá bom? Porque eu só quero reproduzir receitas maravilhosas como essa, tá bom? Então, até o próximo vídeo! Transcrição e Legendas Pedro Negri